A central, o esperitíssimo Amara. Saque em cima da Anny, vem bola na China. Salvou bem a Amara, levanta a Roberta. Agora sim a bola vem com a Jaque, devolvida para o outro lado, Ellen, Roberta. Bielitsa! Ponto do Osasco! 4x3, o jogo equilibrado, mas equilibrado à base dos erros também. É, até agora a gente não teve muito... Saque da Anny, andou lá em cima da Jaque, Roberta, vem com a Jaque de novo, entrada de rede, desce o braço na Anny, a bola volta. Roberta, levanta, Bia! Boa, diagonal longa, ponto do Osasco! Vamos ver se agora aproveita o saque, né? É, a Bia veio nessa China, né? Essa bola, mais um erro da equipe de Osasco, até o momento errando bastante a equipe de Osasco, né? Dando muitas chances aí para a equipe de Valinhos conseguir a tão esperada vitória. Mais um ace agora. É, mais um ace! Tá no chão para Valinhos, tá no chão para Mariana Leite! E aí Valinhos faz o famoso virar, virou! Sem chances para a Camila Breit! Eu acho que a Camila Breit escorregou, eu tive essa impressão. Porque a equipe de Osasco tem um bloqueio bem pesado também, né? Saque da Duda, 19 anos, 1,86m de altura, é ponto no saque da Duda! Vai dificultando a recepção do Osasco a equipe de Valinhos. Sim, tá sacando bem melhor que a equipe de Osasco, né? Da Vivian. Aí vindo a Ellen para sacar para o Osasco, mandou lá em cima da Duda. Bola levantada, Mesquita desce o braço, salva bem Roberta. Para a maior distância, Bielitsa, sobe bem o duplo. Roberta levanta, Jaque! A disputa na rede, Mara salvou do jeito que deu! Bielitsa de novo, tapa na bola. Mariana levanta, vem com a Mesquita! Não passa do bloqueio! É mais um ponto para o Osasco, 13x11. A equipe de Osasco teve bastante paciência agora, né? Para conseguir fechar esse ponto. E aí vamos para o set point de Osasco. Primeiro set point, saque da Roberta! Tá no chão, Roberta! Fecha o primeiro set, Osasco Alnax, 25x22. Vem na conta da Duda. Bola de fundo, meio. Levanta do jeito que deu a Fernanda, tenta o ataque a Basso, pega de cheque a Vivian. Não é possível! Que desperdício da Vivian! É uma bola fácil, né? Ela estava sozinha ali para atacar. Está acabando, está atrapalhando a equipe de Valinhos, né? Essas bolas duvidosas. Levanta a Mariana Leite, bola com a Basso. Lá no fundo, salvou bem a Ellen. Levantamento, tem largada. Grande defesa da Mesquita. Levanta a Mariana Leite na manchete, deu um tapa a Duda. Camila Bright, vem pancada mais uma vez. Bielitsa de novo. É ponto do Osasco, 13x11. Agora veio muito forte a Bielitsa, né? Mais um saque na conta da Laís, em cima da Bright. Levanta a Roberta, maior distância, Bielitsa! Porta fechada para ela! Fecha o segundo sete, Valinhos, 25x21, 7x1. Enfim, tudo errado. Embola na China, Mara explodiu lá em cima da Mariana Leite, foi buscar a Mesquita. Para o outro lado vai devolver a Fernanda. Mortece Bright, Roberta, levanta. Mara, agora funciona! Mariana, manda no fundo o quadro, a bola mais de segurança, ponto de Osasco. É, e agora gostei da energia da Mara, né? Saque da Roberta. Mandou a bola lá em cima da Duda, levanta a Mariana, bola rápida de novo com a Vivian. Salvou bem a Jaque, vem bola na entrada de rede, Ellen! Mais um ponto para a Osasco, virou 3x2. Vem aí o saque da Ana Bielitsa, de novo em cima da Evelyn. Largada da Anny, a bola está viva, salvou bem demais a Bright, fundo o meio da Ellen. Pega uma bola de Sheck, Valinhos! É, a Anny só esticou o braço e esperou, né? Essa bola, deu aquele toquinho, nem chegou a saltar. E aqui com a gente o Fernando Corteiro, está participando. Um grande abraço, Fernando. Largada de bola. Saque da Roberta, que é saque venenoso. Bola na largada da Mesquita, buscou bem a Bielitsa. Levantamento para a Vanessa, passa para o outro lado. Mariana insiste na Mesquita. Bloqueio potente, funciona de novo para a Osasco. Agora parece que tomou o energético e voltou para o jogo. É, ficou muito marcada essa bola, né? E agora ela está em quadra. Muito bem, então. Saque, erro de saque, né? Mais um erro. Fecha o terceiro set. Osasco, 25 a 19. Outro saque na conta da Mara. Basso, bola de segunda da Mariana Leite. Mara bem demais. Bem, bola com a Jaque. Não passou do bloqueio. Para o outro lado, amorteceu. Não tinha, tinha que ter deixado sair essa bola a Fran, hein? E aí veio o ataque da Basso. Ponto de Valinhos. É, a Fran, na dúvida, ela foi na bola. Ela foi, né? Eu acho que tem que ir, entendeu? Se ela estava em dúvida se a bola ia dentro ou fora, ela tem que pegar. E hoje estava sumida no jogo. Saque lá em cima da Jaque. Vem China com a Mara. Subiu bem o bloqueio. Bola de segunda da Roberta. Estava ligeira a Fernanda. Para o outro lado, salvou do jeito que deu a Jaque. Salvou bem. Fernanda sobe o bloqueio. Mais uma porta fechada. É ponto de Valinhos. 9 a 8. Outra virada. Segundo e terceiro, né? Minas e Sesc. Exato. Minas e Praia. Não, Praia primeiro. Isso, é. É, o jogo Minas e Praia, né? Isso, exato. Para definir o segundo e o terceiro colocado. Veio bola lá antes da linha dos três da Bielitsa. Mais uma responsa na conta da Vivian. Sacando de novo no fundo da quadra. Roberta aciona a Bielitsa. Cravou! Para finalizar o jogo no ginásio do centro de treinamento de Valinhos. 25 a 22. Fecha o jogo Osasco. Aldac São Cristóvão. Saúde em cima do vôlei Valinhos. Vôlei Valinhos.